Tudo se quebrou, não há nada em lugar algum, se passe eu a entender. O tempo me mostrou, que era fraco, que eu achava forte, que a chuva despertou. Vento frio do norte, dias assim, são bons pra me encontrar, e entender que a vida, muda de lugar. Tempos assim, são bons pra me relembrar, que só você comigo, consigo suportar. Todos juntos sempre, entre erros e abraços, sim, todos eramos. E quando se roteu, eu não sabia quem mais era eu, a casa escureceu. Me senti mais fraco, dias assim, são bons pra me encontrar, e entender que a vida, muda de lugar. Tempos assim, são bons pra me relembrar, que só você comigo, consigo suportar. Dias assim, são bons pra me encontrar, e entender que a vida. Muda de lugar, tempos assim, são bons pra me relembrar, que só você comigo, consigo suportar.